Música Fala rapaziadinha Aí rapaziadinha, pô, foram lá no Instagram lá, tá ligado? Pedi pra gente reagir aos compilares parte 2 dos piores momentos dos Rieti nossos, tá ligado? Aí, pra quem achou que eu sou Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão Mito, lá, né? Aí, aí, ó, bota foguense aí, troca aí Que merda, hein? Sabia não? Zoa, 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 ó Zoa bastante, galera Então, vamos embora Zoa, mas segue lá, seu A gente vai reagir aqui no compilado, parte 2, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo pra vocês aí também Quem não viu, vai lá ver, tá ligado? E falaram que tá muito engraçado, então É isso, a gente vai tá vendo aí, a gente aí Bora! Bora aqui, bora, leve, pera aí, mano Despeitando, despeitando, vamos lá Salvei! Não, tá ligado, pô, se não deixar eu... Eu vou deixar você ligado Sadia, patrocina a gente, Sadia Dá só uma lasanha dessa na minha vida, fala Lasanha tá igual a morena Vou esperar, vou digitar Difícil, não vai pegar Rapaziada, que cor é o S da pendigão Perder Não, você é burro, cara, que loucura Como você é burro Olha o seu, olha Tem de ganha até essa, pô Olha Nossa senhora Caralho Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha o PBL PBL Olha o goi dele PBL, moleque está PBL, meu moleque está no coach FJ, ela ainda tá varrindo Eu queria que ele tava rindo Os caras tá de preconceito Botou um vídeo que eu montava Olha o puto Dá um botão pra reagir Os caras me chamam de otário Caralho, então Juta essa bola com a gente Os caras tão aqui, né Prazer, né O Léo Pereira e o Gustavo Henrique Pô, o que 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 eu tô adianta, hein Pô, maluco, né O arrega botou muito Se ele é o Pereira É o primeiro Caraca, família Atletico 1N Olha lá, o BH O elástico do BH Ah, pô Eita O caralho Eu estou meto 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 O caralho Isso é a bolinha do Troca Falou Que papalebo, né papai Vem, papalebo Que empate também Olha aí Olha o negócio do mané do Ian Como é que tá pra ser Caraca, família Daqui a pouco Durou um pouco essa alegria Durou um pouco Olha a merda Não, aí Não, aí Não, aí Não, aí Não, não Não, não Tem mérito um copo de cafeado Não liga Que isso, caiu de boca Olha pra aqui Claro que Cadê pra aqui O BBL saiu de um O BBL saiu andando com quatro pés E aí E aí Que isso, BBL Caraca Caraca Olha o cara 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 Caraca Caraca Vocês tão atrás Tá lá O cara lá BBL Você viu o Rony Os cara Não faz isso BBL Caraca Olha a merda Olha a merda Olha o Chico Olha o Chico Olha o Chico Família Viu Seu negu Estão sofrendo É melhor Que o Pizão É que vem Com a Mareza Caraca Que isso, troca Esse carrinho Com nós Vem, mano Eu fico puto Quando eu vejo Esse bagulho Vai ter que colocar Seu negu Tô Tira Tira BBL Nossa Sacanagem Não tem jeito Não tem jeito Tô Para 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 Cara, eu não vou tentar levar o mesmo não, mano. Nossa senhora! Boa lá, mano! Porra! Caralho! Esse gente ficou chorado mesmo, mano! Caralho! Tente cê ir lá, comenta aí se vocês ficaram ouvindo da gente, Fábio. Nossa senhora! Foda-se! 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 Nossa senhora! Foda-se! Lincoln não, gente! Lincoln não! Não! Lincoln não! O Lincoln não! O Lincoln sim! Vai colocar o Lincoln colônia já no Lincoln? Meu Deus do céu! Não, cara! Já estávamos... A gente já estava prevendo, família! Tava prevendo já! Olha! Olha! Nossa senhora! Olha! 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 Foda-se! 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 A gente não entendeu nada lá dentro da rádio. Ah, pelo amor de Deus! É muito ruim mesmo, velho. Ele teve que tomar duas cadernas pra ele dormir depois de um jogo. Caraca, família, na moral mesmo. Mas o moleque é estiloso, velho. Dois cabelinhos caindo, tá ligado. É muito ruim, velho. Pô, muito ruim, velho. Pô, muito ruim, velho. Pô, muito ruim, velho. Pô, muito ruim, velho. Meu Deus, meu ruim, velho. Ele é sorrindo, mas ele gosta de rir. Só rindo, velho. A gente tá mostrando a criança toda hora, velho. Basta a testa lá, bebê. Basta a mão aqui, velho. Olha lá, bebê, olha lá. Caraca. Caraca, troca. Na moral, esse jogo fica assim. Caraca, troca, na moral, esse jogo fica assim. Nossa, ainda fica de pé, velho. Família, não dá pra assistir o jogo da Seleção mais. Não dá, sinto muito. O que vocês acham do jogo da Seleção hoje em dia, troca? Melhor assistir o filme do PLF. Firmando. 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 Maspf. Tem que comemorar! Agora eu te beleiro. Cantarei! LMIC Tires Vai comer? Vai sigma 30 minutos. Ok, bolado. Vai velho. E esse comemorar, ele tem que namorar na cara. Esse comemorou, hein? Queroer os coer闡. огоamb� Tchau, vai embora Acabou, mano Salve, tropa do merdão Isso daí, rapaziada Mais um videozinho finalizado Agora a gente vai mandar um salve Da galera aí, valeu Um salve pro Rian e pro Riquelme Lá de Umurama, no Paraná, valeu Salve aí, salve aí pro Paraná Rian e Riquelme, que eles piquem Salve aí, tamo soltão Segue os mano lá também Segue aí, Riquelme, tá ligado Porintiana SP Um salve aí, mano Hoje nós estamos mandando um salve pra você Um salve pro Gu Corintiano Gu Corintiano Valeu, aquele clique Aquele dia foi uma resenha no Instagram Lá, Gu Corintiano, tá ligado Aquele clique Gu Corintiano, valeu Gustavo Pereira 256 Gustavo Pereira não Flamengal O garoto fez a fusão, mano Caraca, mano Porra, mano Mas é, um salve pro Gustavo Pereira 256 Garanto que tu me mandou em correr, né Não, não, porra Então, um salve pro Gustavo Pereira 256 Tamo junto, mano Um abraço pro Pitbull aí, Fábio Aquele clique Aquele clique É, mano Então Um salve pro João Paulo Fialho, tá ligado João Paulo Fialho Aquele jeito A gente já demonstra um salve pra ele Não, não Foi outro Outro Fialho Caraca, mano Mandando um pro Fialho e outro Mas aí Tomo junto também, João Paulo Aquele clique Aquele jeitão que você gosta O PBR tá pegando aí É O PBR tá pegando aí É Mano Agora um salve pro Rubro Negro aí, mano Tá ligado Aquele clique Um salve pro É, página É Não, tem o Instagram Um salve pro Marcel Resenha, mano Pô, Marcel Marcel Resenha, tá ligado Um salve pro Marcel Resenha Aquele jeitão Inclusive, é Rubro Negro Rubro Negro Aquele jeitão que você gosta Marcel Resenha E inclusive ele tem um canal no YouTube Eu vou tá deixando na descrição do vídeo Inscreve lá, Fábio Isso aí No comentário fixado Pra você se inscrever Se inscreve lá, rapaz É, no canal do Mano Ajuda o Mano lá O nome do canal é Seja Rubro Negro Não, pera aí É isso mesmo, mano É isso mesmo Seja Rubro Negro O nome do canal do Mano Seja Rubro Negro Não vai por lá, família Vai lá, brota lá, mano E Um salve aí pra Fla Flajip Flajip E Flacaju A torcida flamengu A torcida flamenguista lá de Sengip É isso, tropa Vamos que vamos E, pô, vamos fazer a meta lá Tá ligado? Que a gente falou dos Mano lá De vocês marcar o Rony Oliveira E a Missipose Tá ligado? Pô, dá essa moral, Fábio Dá essa moral Marca esse mitibu lá Se você já comentou Se você já marcou Volta lá e marca de novo Marca de novo, Fábio Comenta de novo E vamos que vamos Tá ligado? Vou deixar aí também Na descrição do vídeo E nos comentários fixados aí Tá ligado? Pra vocês ir lá Dar essa moral pra gente E Ele vai falar uma parada aí Vai lá Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho É isso aí, Fábio É isso aí Segue lá no Instagram também, família Dá essa moral, por favor Se você não segue a gente no Instagram Segue a gente lá no Instagram O Fábio é Deve falar errado Porque nós ficamos repetindo Toda hora Eu falo russo Pô, aí Mas sério, mano E falar russo Eu falo creme Vambora, mano É, é Não, é isso Sério mesmo, mano Rapaziada Vou ter que pedalar pro IP Ele vai pedalar lá Ele tá boladão Que ele vai pegar Uma longa estrada agora, filho Bom, mas é isso mesmo Se você tá aqui pela primeira vez Falando sério Agora Se você tá aqui pela primeira vez Vendo um vídeo aí, mano Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal, família Aperta no sininho Das notificações aí Família, ajuda a gente Quem quiser salve lá no Instagram, né É, quem quiser salve Segue a gente no Instagram Não deixa de seguir a gente lá Valeu pra pedir um salve Falar qualquer coisa lá E vai lá tirar suas dúvidas lá Isso aí 10 mil Se cada um de vocês Que guarda o nosso canal Seguir a gente lá A resenha vai fluir, família A gente tem um sonho, mano De fazer Ah, quer sei lá o que Qualquer coisa Arrasta pra cima Tá ligado? Vocês podem ajudar a gente Fazer a arrasta pra cima Coitado Arrasta pra cima Somos 11 mil Sem seguir a gente Tá ligado? Arrasta pra cima Arrasta pra cima É, eu já vou falar no ódio Arrasta pra cima Quer saber como se inscrever no nosso canal? Família, quer saber? Quer saber como é que coloca um cabelo bonito desse? Arrasta pra cima Eita Valeu, Tropinha No mais é isso Ajuda a gente a realizar essa meta aí Valeu No mínimo, no máximo É isso Vocês são bravos Tamo junto E segue os frutos Rá DJ Para de falar que tu é minha namorra Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinha que tem minha namorra Isso é fofoca Tô tipo Bielson Comendo toda danada Tô tipo MC Pulse Comendo toda danada Você é o que acontece É, eu não tô preguiçando a novinha das casinha DJ Para de falar que tu é minha namorra Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinha